Eu queria agora a gente chamar nosso próximo convidado, nosso amigo Arlindão, esse grande músico. Vou trazer aqui Arlindão. Vem pra cá. Esse é o Arlindão. Arlindão. Vamos dar assim, ó. Aí. Lindo, lindo, lindo. Arlindão. Música Música We don't need no education Música We don't need no touch control Música 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 All we know we're just another break in the world Música All we know we're just another break in the world Música Música We don't need no education Música 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 Romário da guitarra, senhoras e senhores Amém Aridão! Amém Aridão! Amém Aridão! 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 Aridão!